Olá, é o que tem pra ver? O que tem pra ver? Beth Ferreira e Chiquinhos Munhoz vão nos comentar sobre a série The Bear. The Bear. Uma das séries mais bem criticadas esse ano. Esse ano, né? Acabou de estrear no Star Plus, já está disponível. Sabe como eu descobri essa série? Como? Belo IMDB, eu estava puçando, né? Que aí estava uma nota, um oito e meio, eu falei, nossa, que nota alta, que série é essa? Vamos dar uma olhada pra ver o que está acontecendo. Aí eu fiz esse primeiro episódio, só que eu fiz esse primeiro episódio, tipo, onze horas da noite, onze e meia da noite, antes de dormir. E é uma série, né? Acelerada. Acelerada. E não consegui dormir depois, né? É meia horinha, incrível. Muito bem trabalhado essa meia hora. E assim, não consegui dormir depois, porque tudo muito acelerado. É, muito boas as interpretações. Sim. E todos os atores nossos, tem um que era do Girls. Ah. Como é que é o nome dele? O primo. O primo do... Do principal. Do Carmen. O cara chama Carmen, nome de mulher. I can't. Não sei o que ele chama Carmen. O Jeremy Ellen White, que é o principal. Ele... Ele... É, esse outro aqui. É, bom, mox. Baccará. Esse eu não conheci. Baccará. Ele era do The Girls. Do Girls. Do Girls, tá. Da HBO. Que já tem um tempo que passou. Eu vi ele em algum outro filme. Eu não lembro, assim... Acho que tem uma série que fala sobre... Tem muita comida, né? É. Alimentos do alimento. Falar a sinopse. A sinopse é o seguinte. O personagem principal é o Carmen. O Carmen. É verdadeiro. Eu achava que é a Carmine. Que é nome de mafioso italiano, né? Carmine. Mas é Carmen mesmo. Ele é o chefe conceituado. É. Que é um garoto novo, mas que trabalhou... Eles falam muito do Noma, que é o maior... O melhor restaurante do mundo. Foi um do Noma. E ele disse que trabalhou lá e que chegou a... A ser um dos principais. As estrelas Michel. É. E tudo. E aí ele volta pra Chicago porque o irmão dele morreu. Se suicidou. E deixou o restaurante pra ele. Deixou a herança pra ele. O restaurante Chicago Sandwich. Eu acho que ele tem uma certa angústia, enfim. E tristeza porque o irmão dele nunca chamou ele pra trabalhar. Certo. E quando morre, deixa pra ele. Mas o restaurante que ele tem que tomar conta de tudo. O restaurante é que é um dos principais. Ele sai de um cinco estrelas pra um de menos uma estrela. Nem lá mole era. É uma lanchonete de bairro. Pois é, ele vinha com aquela pressão de fazer o prato perfeito. De colocar uma folhinha nos detalhes. Imagina. Sair pra fazer hambúrguer. De hambúrguer e batata. Mas é legal porque cada personagem tem uma história. E é bem contado. Nesses 30 minutos é tudo muito bem contado. É legal. Eu gosto de série rápida. Sim. De 30 minutos. Eu gosto. Sim, eu gosto também. Só que também depois eu fico triste, com abstinência. Eu fui assim com o Rex. É, eu gosto. Quando acaba, eu fico amazada. Tem que aguardar o próximo. Tem que aguardar o ano que vem. É, é isso. Mas é o The Bear é uma que a gente vai ter que aguardar o ano que vem. Que é ótima e passa muito rápido. Passa rápido e vale para a pena assistir. É. O irmão que aparece em alguns flashbacks é o John Bernthal. Ai, não sei qual é o nome. John Bernthal. Que é o protagonista da série do Joglu americano. Eu me surpreendeu. Eu acho que é ótimo. É. Muito bom. E ele que faz o irmão. O irmão aparece mais ou menos nos últimos episódios do The Bear. Sim. E muito bem. E eu falo a pressão toda. Tem todo o relacionamento dele com o primo. Já que o primo é sócio dele também ali no restaurante. E que tem que deixar aquele restaurante em pé. É, não. Eu adoro cozinhar. Sim. Eu... Meus pais eram, digamos, gourmet. Cresci indo aos melhores restaurantes de São Paulo e tal. Mas eu juro pra você que a última coisa que eu faria na vida é trabalhar em restaurante. Nossa, amor. Mas nem importa. E o meu filho... Olha que tá. Onde é que ele tá? O curso de chefe executivo. Pra me envelhecer. Cada vez que ele entra na cozinha, eu já saio. É pra gente comer bem, saber apreciar. Todo chefe de cozinha é... Ai, meu Deus do céu. Ruim da cabeça. Ruim da cabeça. Se você nasceu praquilo, você gosta, é uma escolha. É. Mas não é. Não é. Uma das coisas mais difíceis que tem na vida é trabalhar com cozinha. É. É muito difícil. E fora aquele ambiente de trabalho, você tem que lidar com as pessoas. Nem sempre você acorda feliz pra ir pro trabalho. Pra fazer aquele prato maravilhoso. Como é que faz? Você tem que lidar com as pessoas. Dando as loucuras de cada um. Tem muito chefe de cozinha. Não dê nomes. Não dê nomes. Não. Não vou dar. Mas é... Não. E teve uns aí que já se suicidaram. É uma loucura. É. Essa loucura de restaurante. Sim. Estrela mexerando. Não sei o que. E aquela pressão. Eu acho uma loucura. É uma loucura. E a gente não sabe como vai ser a segunda temporada. Porque nessa primeira temporada, ele fazia até algumas reuniões de familiares. De pessoas que tinham se suicidado e tal. Pra ele entender. É. Ele tava num grupo de ajuda. De ajuda, né? Pra pessoas familiares de gente específica. Pra ele entender o porquê que o irmão dele se foi. Não deixou nenhuma carta pra ele. Não deixou nada. E como ele vai lidar com tudo isso? Ele tem esse olhar. E aí ele vai pro restaurante enlouquecido pra fazer uns prazos. E tem aquela câmera tremendo atrás, né? Pra fazer o ombro. Assim, a gente vai se dividindo entre os lugares só apertados. A interação é muito boa. É. Essa é legal, né? É. 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 Ela é sócia, né? Pois é. Então, ela vai perder o... Ela quer ter venda. Porque o restaurante tá cheio de dívida. A gente vai fazer uma loucura. O outro vai... Aí tem problema de droga também. Aí o outro vai ligar a patedeira queima com o fuzido todo no restaurante. Aí eles inventam de fazer... Ah, vamos fazer o ar livre. É. É. O que segura é que o pessoal daquela cozinha acaba virando uma família. Sim. E os personagens são muito bem trabalhados, né? Cada um tem uma personalidade bem. Ele faz os doces. Nossa Senhora. Ele começa a desenvolver o gosto de fazer a profetaria ali. A profetaria é maravilhoso. Ele tem uma... Acaba nos últimos episódios a questão do ciúme. Sim. Sim. Né? Sim. É. Acaba aparecendo um crítico lá e escreve. Nossa, e tem a menina que é... É novinha, mas que ela é colocada como gerente. Né? O seu gerente. Mas ela é muito nervosa e quer subir na vida rápido. Ela dá o prato pro... É. Ela faz. Ela fez a melhor escola de gastronomia dos Estados Unidos, né? C.I.A. E aí ela também tá num restaurante... Mas ela é... Você vê que ela é calculista. Ela foi por causa do rapaz. Sim. Ela foi atrás do rapaz. Ela soube que aquele rapaz que trabalhou nos melhores restaurantes do mundo, ele tava ali... Ela foi atrás dele. E no final, essa situação do crítico dá um problema lá. Não vou falar o que é. Mas você vê que todos eles vão em casa, abrem o armário do banheiro, milhões de remédios. Você tem que prestar atenção nisso. Todos eles tomam milhões de comprimidos. Eles vivem assim. E aí, gente, que bom. Esses Estados Unidos, essa pique parra. Meu Deus. Que seragem enorme. É uma loucura. Todo mundo tomando os livros pra levantar, pra ouvir, pra... Mas você... Mas assim, eu não sei se eu vou dar spoiler, mas é muito engraçado o último episódio, que quando ele tem lá realmente uma carta do irmão, o irmão pede pra ele abrir, aí ele vai fazer um prato que o irmão deixou, ah, faça esse prato e tal, ele vai fazer. E ele vai abrindo as latas pra poder pegar o ingrediente. Isso é muito bom, eu vou contar. Não. A história das latas. Isso é muito bom. Mas aí, quando a nota está das latas, aquilo ali já é. Ah, é. Aquilo ali é uma outra tipo de lata. E outro tipo de cordeiro. Mas é muito bom. Isso é muito bom. Essa parte é muito boa. É bom que fecha bem. Então, vamos esperar o próximo... É Chicago, é um lugar... Eu não sei se eles vão explorar isso depois, mas é um lugar onde a máfia é muito forte, foi muito forte, né? E eu acho que tem uns elementos assim... Tem, tínhamos irmãos que ficavam na porta do restaurante, que me pediam, ah, não, vai mais pro outro lado, atravessa essa roda, fica aqui, vai espantar meus clientes. Muito legal, é muito legal. Podem ver que é uma das melhores séries que me inspiraram. Sim, me surpreendeu, me surpreendeu, me surpreendeu. Vale muito a pena. Então é isso. Então tá. O que tem pra ver? O que tem pra ver? Sérgio Ferreira e Chiquinho Jônia. Sigam a gente. Sigam a gente nas redes e assinam o newsletter. O endereço está aqui embaixo. Tá bom? Um beijo para vocês. E até o próximo. O endereço está aqui embaixo.